Se o adolescente está tomando decisões que deixa assustado ou ele também está expressando sentimentos que você não esperava nunca dele nesse vídeo então você vai saber porquê e como você pode fazer para minimizar essas consequências na vida de um adolescente no relacionamento com pais e filhos fica comigo nesse vídeo até o final Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança O que é que você sabe sobre o desenvolvimento do cérebro do seu filho? Bem, o seu filho desenvolveu grandemente boa parte do cérebro dele na infância mas nesse período da adolescência existe uma partezinha bem aqui na frente do cérebro que está em desenvolvimento, é a parte frontal e isso alcança o seu desenvolvimento pleno até os 22, 23 anos e isso acontece então no período da adolescência O que é que tem a ver isso aí com as situações dos seus filhos? É que essa parte aqui, frontal do cérebro, ela é responsável por três atividades importantes O pensamento do seu filho, onde ele vai pensar de maneira a planejando as coisas no sentido de que o que ele faz hoje vai ter consequências futuras quando ele atingiu 21 anos, o período de maturidade então ele vai ter mais consciência disso do que ele colhe, o que ele planta O segundo item é as suas ações, no sentido de resolver problemas complexos de como ele pode fazer para resolver problemas complexos e o outro terceiro aspecto importante desse desenvolvimento da maturidade dele no cérebro dele é em relação aos sentimentos, de como ele controlar os sentimentos enquanto isso não está desenvolvido, então ele tem anseio em querer descobrir as coisas e se arriscar É importante esse período acontecer porque ele precisa desvincular de você pai e mãe que tem muito cuidado com o seu filho ele precisa se desvincular, no entanto ele não tem ainda a noção dos perigos e das consequências e aí é por isso que ele se arrisca, é nesse período da adolescência que muitos se arriscam com bebidas alcoólicas com cigarros, com drogas, com relacionamentos perigosos e isso causa transtorno para eles e isso pode dar uma consequência muito grande para a vida deles mas eles não tem noção, eles querem se arriscar, eles querem aprender, eles querem descobrir a vida e aí fica um recado para os pais que são muito protetores de seus filhos, o que acontece? à medida que você também protege muito seu filho, não permite que ele se arrisque claro, vou explicar até que situações permitem se arriscar mas você também protege muito seu filho, você não está contribuindo para desenvolver essa parte frontal do cérebro dele e é como se estivesse retendo, segurando por um longo período em algum momento isso pode estourar e você vai ver as consequências terríveis que seu filho pode estar fazendo ou então ele está fazendo as ocultas para não mostrar para você e quando você descobrir você vai ficar abismado e admirado com o seu filho o importante é você pai, você mãe, você líder de adolescente compreender isso o seu adolescente está entrando num período para se tornar adulto, se tornar independente você precisa então tratar ele nessa caminhada e sem dúvida uma das melhores soluções é conversar com ele ele está sempre explicando o que está acontecendo com ele e ter esse diálogo aberto mas você pode também fazer algumas iniciativas por exemplo, seu filho ele precisa se envolver com coisas desafiadoras ele precisa ser desafiado, ele precisa ter risco e claro, você não vai colocar ele diante de situações de riscos que vai ser prejudicial para a vida dele porque você é adulto, hoje você sabe, você tem ciência dos riscos embora na sua adolescência você também passou por muitas coisas semelhantes a ele você precisa promover, e é importante você promover situações de risco talvez um esporte arriscado, não arriscado ao extremo mas um esporte que ele possa praticar em que ele seja desafiado talvez ele seja desafiado em ir fazer uma viagem ele precisa levantar recursos para isso e em vez de você ser o pai super protetor que faz tudo para o seu filho permitir que ele então se arrisque por algumas coisas que ele também resolva os próprios problemas dele ele precisa desenvolver um pensamento crítico, ele precisa resolver problemas e se você é um pai que está sempre resolvendo o problema do teu filho você está subtraindo uma necessidade de desenvolvimento que vai estar sendo abafada e pode explodir de outras formas portanto, querido pai, querida mãe, que ama tanto seu filho também líder, trata teu filho como um futuro adulto permite ele se arriscar em coisas que não vai causar tantos danos para o futuro dele permite também que ele tome decisões e faça escolhas também não seja apenas aquele pai que tem pais que às vezes quer dar resposta para tudo não permite que o filho pense, que o filho responda as coisas e você está tolhando o seu filho para as situações da vida que ele vai enfrentar em algum momento pode ser, tem uma grande chance de isso explodir porque ele precisa se desenvolver, ele precisa cortar os cordões umbilicais com os pais portanto, eu quero dizer para você que o filho está passando por uma fase que vai durar mais ou menos até os 25 anos, para alguns casos 22 e você como pai e mãe e quer que seu filho saudável você vai então procurar estratégias de permitir que o filho se desenvolva que o seu filho passe por situações de risco que o teu filho, por exemplo, pegue um ônibus qual o problema de teu filho se arriscar de pegar um ônibus? alguns pais não querem, não permitem que os filhos peguem ônibus porque o filho vai ser assaltado ou seja, o tempo todo o pai está protegendo o filho você precisa permitir o seu filho tomar alguns riscos se arriscar, desenvolver também, resolver problemas e a outra coisa também é aprender a lidar com os sentimentos deles então, às vezes, teu filho vai se entrar em crenco na escola ou talvez na comunidade onde ele reúne permite que teu próprio filho resolva os problemas dele e não seja você o pai superprotetor que vai lá e coloca o peito e vai querer resolver as situações você talvez esteja tolhendo o seu filho do desenvolvimento que acontece bem aqui e aí você pode colher consequências desastrosas portanto, querido pai, permita teu filho ser adolescente por esse período e claro, sendo as desculpas que dizem ah, meu filho está desenvolvendo e aí, por isso, ele está agindo dessa forma e vai agir dessa forma você também está apenas maquiando e protegendo de outra forma mas, ser um pai cuidadoso no sentido de permitir que ele se arrisse em algumas coisas resolva alguns problemas e lide com seus sentimentos e lide também com sua relação com as outras pessoas para ele aprender a se desenvolver e dando a ele um certo limite que ele possa fazer isso e dessa forma você vai estar ajudando grandemente teu filho fico por hoje aqui mas tem muitos outros vídeos falando sobre isso como se relacionar bem com teu filho se você tem gostado dos meus vídeos compartilha com outras pessoas e não se esquece também deixar teu like aqui embaixo e também tua opinião vou preparar um pouco agora e esperar que você deixe seu like agora isso muito obrigado um grande abraço e vejo em outros vídeos a parte frontal o cortex frontal pré-cortex o cortex é claro que você não vai usar desculpa ah, meu filho está desenvolvendo a parte pré-frontal do cortex o cortex claro que você não vai usar desculpa dizendo ah, meu filho está desenvolvendo a parte frontal tchau 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 tchau